Olá! Não é comum, mas pode acontecer do seu disco rígido não ser reconhecido pelo seu computador. E é por isso que neste vídeo vamos mostrar alguns passos para resolver esse tipo de problema. Ao assistir nosso outro vídeo sobre como diagnosticar erros no HD, você verá explicações sobre o uso da tecla F12 e do teste EPSA. Neste caso, vamos usar a tecla F2 para determinar se o HD é reconhecido no BIOS. Ligue o seu computador e pressione repetidamente a tecla F2 na tela inicial com o logo da Dell para acessar a tela do BIOS. Vá para a guia principal ou seção de boot para ver se o disco rígido é detectado e se é informado o tamanho correto do mesmo. Se for, é hora de executar o teste EPSA. Desligue o seu computador e ligue-o pressionando repetidamente a tecla F12. Escolha a opção Diagnostics no menu de inicialização para iniciar o teste. Se algum erro no disco rígido for exibido, talvez seja necessário substituir o mesmo. Por favor, neste caso, entre em contato com o nosso suporte através dos nossos canais de atendimento no Facebook ou Twitter para obter ajuda. Se não for, experimente estes dois passos manuais primeiro. Abra o seu computador e identifique o seu disco rígido. Agora, certifique-se de que todos os contatos estejam seguros e bem encaixados. Troque o disco rígido com outro se possível. Se os problemas não aparecerem com o novo, o seu original está com defeito e precisa ser substituído. Se os problemas persistirem, a falha pode ser com o cabo ou o conector da sua placa-mãe. Quando você chegar a este ponto, entre em contato com o nosso suporte técnico através do Facebook ou Twitter que vamos ajudá-lo. Os endereços estão aqui na tela e na descrição deste vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Conte com a gente, conte com o DEL Suporte Brasil!